Não faz teu fio! Eu quero ver quem é que sabe imitar! 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 Cachorro faz! O gato faz! O bode vê carneiro meia bapa muu! O porco faz! Galinha cocorocó! O pato feio e o pintinho faz piu piu! Eu quero ver quem é que sabe imitar! Eu quero ver quem é que sabe imitar! O sapo faz! Cavalo faz! Peruguru e o macaco! A abelha faz! O lobo faz! O peixe e a coruja! Eu quero ver quem é que sabe imitar! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E lá vem ela, com a panela, limpando a casa, jogando o puleiro em mim. Ela é engraçada, nunca vi igual, ela é lelê da cuca, mas é um lelê legal. Tchau, tchau. 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 Tchau. O herói, se eu fosse como tu Seria esperto em paz, chuchu Procurava uma boa fechadura Pra poder do buraco expirar O herói, se eu fosse como tu Não saltava no elevador o fundo Procurava até chegar em casa Pra não fazer mais ratatatá Eu dava um tapa na aranha Pra ver a tela te dar Tapava o buraco, descia e toca pra nenhum bichinho entrar Molhava o biscoito na tigela Servia com leitinho pra lançar E com seus amiguinhos estudavam Pra depois poder brincar Eu desisto, a gente nunca vai ser artista Ei, calma, calma aí pessoal Lugo! É A gente quer ser artista Mas como a gente faz? Primeiro precisa ter muita força de vontade E depois tem que se divertir pra valer Que mundo louco? Que mundo louco? Que mundo louco! Que mundo louco? Que mundo louco? Que mundo louco? Que mundo louco? Eu quero mostrar para vocês como se divertir. Não precisa nada, nós vamos brincar no titia sem parar Você tem que ser esperto, se o errado vai dar certo Se quiser falar, vamos mal, vai ter que cantar assim O galo acorda cantando assim E a galinha botando o ovo O corpo se esconde de sucufu E o patinho falou capaca Que mundo louco? Se no céu você vê um elefante, ele pode ir no ar E uma azul pra seu pijama, pode acreditar Uma vó pra sempre se esconde por aqui, eu nunca vi Mas um cachorro lendo o outro, seca a raiva do seu vento O galo acorda cantando assim E a galinha botando o ovo O cuco se esconde dizendo cuco E o patinho falou capaca O peru nunca vai pensar que é perigo O ratinho correndo atrás do gato no quintal O crocodilo vai vira, bolsa de madame E o cavalo vai subir, escada sem cair Diziki tirada cual E o nove one Batenga Diziki t-da-ta-ta E o nove lulo Batenga Diziki t-da-ta E o nove lula Batenga Diziki t-da-ta-ta Diziki t-da-ta Diziki t-da-ta Música Essa criançada é fogo E olha só o que aquela velha tá fazendo Música Estava a velha infundar Veio a mosca de pátria mal A mosca da velha, velha de ar Estava a mosca no primeiro lugar Veio a aranha de pátria mal Aranha na mosca, mosca na terra, velha de ar Estava a velha no seu lugar Veio o rato e pátria mal O rato na aranha, aranha na mosca, mosca na terra, velha de ar Estava o rato no seu lugar Veio o gato e pátria mal O gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca A mosca na velha, velha de ar Estava o gato no seu lugar Veio o cachorro Cachorro no gato e pátria mal Cachorro no gato Gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca A mosca na velha, velha de ar Estava o cachorro no seu lugar Veio o gato e pátria mal O gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca A mosca na velha, velha de ar Estava o gato e pátria mal O gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca A mosca na velha era fiar Estava o povo no teu lugar Veio a água de paz e a mal Água no povo, fogo no pau, pau no cachorro Cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha Leia na mosca, mosca na velha era fiar Estava a água do seu lugar Veio a água de paz e a mal O boi na água, a água no fogo, fogo no pau, pau no cachorro Cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha Leia na mosca, mosca na velha era fiar Estava o boi no seu lugar Veio o homem da velha era fiar O homem do boi, o boi na água, água no fogo, fogo no pau, pau no cachorro Cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha Leia na mosca, mosca na velha era fiar Estava o homem do seu lugar Veio a mulher de paz e a mal O homem do boi, o boi na água, água no fogo, fogo no pau, pau no cachorro Cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha Leia na mosca, mosca na velha era fiar Estava o homem do boi, o boi na água, água no fogo, fogo no pau, pau no cachorro Cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha Leia na mosca, mosca na velha era fiar 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 Tem um rato, um menino, tem-lhe, tem-lhe, que adora o beijinho, tem-lhe, tem-lhe, que tem medo de gatinho Ele é levado, dorminho, fiva do seu, apronta muito, tome e dorme o dia inteiro Ele é mãe doce, tem um grande coração, é o ratinho mais querido que tem na televisão Tem um rato, um menino, tem-lhe, tem-lhe, que adora o beijinho, tem-lhe, 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 que adora o beijinho, tem-lhe, 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 que tem medo de gatinho Ele é levado, dorminho, fiva do seu, apronta muito, tome e dorme o dia inteiro Ele é mãe doce, tem um grande coração, é o ratinho mais querido que tem na televisão Tem-lhe, tem-lhe, que gosta de um buraquinho Tem-lhe, tem-lhe, que tem um rato, tem-lhe, 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 que adora o beijinho Tem-lhe, 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 que tem medo de gatinho Rapi! 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 Ele é levado, dorme nunca e foco seu Apronta muito, torre o boi, torre o dia inteiro Ele é mãe doce, tem um grande coração É o ratinho mais querido que tem na Boleza É, 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 que vai estar junto aqui É, 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 que vem e vai se seguir É, 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 que afara um beijinho É, 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 que vem mesmo de gatinho Ele é levado, dorminhoto e bagunçando Afronta muito, come e dorme o dia inteiro Ele é manhoso e tem um grande coração É o ratinho mais querido que tem na televisão É, 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 que vem e vai estar junto aqui É, 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 que vem e vai se seguir É, 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 que afara um beijinho É, é, que vem e vai se seguir É, é, que vem e vai estar junto aqui É, 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 que vem e vai se seguir É, é, que afara um beijinho E agora o meu chico Bem, bem, bem E bem, bem, bem Gigi Gigi Essa galinha sempre está cacarejando Essa galinha sempre está cacarejando Essa galinha sempre está cacarejando Você é malandrade, você viu que eu não chegava? Tô de volta aqui, conversa de malandro que me dizia antes Não faz tudo, a sua tá pra gente arrudei os meus filhos Vem agora comigo Essa galinha sempre está cacarejando Essa galinha sempre está cacarejando Essa galinha sempre está cacarejando Essa galinha se encantou com o meu vizinho Mais um galo vai pra sua canção Há mais um nome cacareja todo dia Canta rola e repete essa canção Em todo bairro se comenta que ela é louca De bobeira ela pode ficar um Essa galinha quando passa pela rua Tudo calor fica logo assim E a galinha sempre está cacarejando Põe um ouro e ele está cacarejando Ó� a galinha sempre está cacarejando É louca, de bobeira ela pode ficaru Essa galinha sempre passa pela rua Todos os galos ficam loucos no rodão Essa galinha se encantou com o meu vizinho Mas o galo vai pra sua conexão Há mais de um ano, cacareta todo dia Cantarola e recrédio a sua conexão Canta galinha, tem que estar cacarejando Põe o ovo, tem que estar cacarejando Canta galinha, tem que estar cacarejando Põe o ovo, tem que estar cacarejando Canta galinha, tem que estar cacarejando Cabe o meu ovo, meu filho? Canta galinha, tem que estar cacarejando Canta galinha, tem que estar cacarejando Põe o ovo, tem que estar cacarejando Canta galinha, põe o ovo e soca, e soca Canta galinha, põe o ovo e soca, e soca Canta galinha, põe o ovo e soca, e soca Canta galinha, põe o ovo e soca, e soca Canta galinha, põe o ovo e soca, e soca Canta galinha, põe o ovo e soca, e soca Como é que é? Vem comigo. Tá bom pra você minha filha. Curto com o braço. É um cachacarizando, atagaria, todo destacacarejando. Põe o ovo e hierroca a calejuando. Atagaria, todo destacacarejando. Põe o ovo e hierroca a calejuando. Atagaria, todo destacacarejando. Põe o ovo e hierroca a calejuando. Põe o ovo e hierroca a calejuando. A CIDADE NO BRASIL E se divertir, é jornada, brincar e dançar e rir Um abraço, um barato, um barato, um nariz Pra você fazer feliz Esse momento é você, chama mãe e cruz a parede E o mundo vai adorar, é criança outra vez Vai adorar o coração, é criança outra vez E o mundo vai adorar, é criança outra vez Vem, vem, vem com a gente, com a gente Sempre uma estrela brilhante caiu do céu Vem e vinte, a magia está no lar Pra não ser um presente Vem, 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 vem com toda a vida Vem, 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 vem Música O Hemonúcleo Regional do Hospital Amaral Carvalho de Jaú precisa de doadores de sangue. Faça sua doação e ajude a salvar vidas. Procure o Hospital Amaral Carvalho de Jaú. Procure o Hospital Amaral Carvalho de Jaú. Procure o Hospital Amaral Carvalho.